O aumento do desemprego vem afetando todos os setores, até mesmo o da construção civil, que antes sofreu com a falta de mão de obra qualificada. E a saída para muitos dos operários que perderam suas vagas, e até mesmo para aqueles que querem entrar na profissão, é buscar mais qualificação. É o que você vai conferir agora na reportagem. Ela põe a mão na massa. Tá no sangue, né? E ele também. Não, não pode parar disso, não. Histórias como a destes dois se multiplicam na construção civil. São trabalhadores que têm apostado alto numa das áreas mais prejudicadas pela crise. No primeiro trimestre do ano, quase 500 pessoas perderam seus empregos no Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Num cenário desanimador, contar apenas com a sorte não basta. É preciso buscar qualificação. Por isso, eles fazem parte desta turma do curso de pedreiro azulejista. Eu sempre gostei disso daí. Aí eu vim procurar uma qualificação para poder crescer dentro dessa área. Daniela tem uma história diferente. Ela quer entrar no mercado de trabalho para deixar os dias de camareira no passado e ganhar dinheiro. Sempre tem serviço, né? E a gente, pelo que eu vejo assim, quem trabalha nas condições de civil tem uma casa boa, um carrinho e eu apostei nesse serviço por causa disso. Ao longo de cinco anos, o curso já formou mais de 300 alunos. Parte deles já estava empregado no mercado. Outros lutavam para sair da informalidade. Eles vêm em busca do conhecimento. Eles vêm cheio de expectativas e receios também. Medo do que vão aprender, mas eles conseguem desenvolver todas as etapas. No decorrer do cronograma do curso, eles vão desenvolvendo e melhorando as suas expectativas, as suas inseguranças. Vão superando e vão buscando a qualificação que é o objeto, fim do curso, né? Mas para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, a qualificação do trabalhador também passa pelo reconhecimento no mercado. E isso cabe aos empresários. Eles têm que também olhar para esses trabalhadores com outro olhar. Eles têm que valorizar esses trabalhadores que estão se formando ou se qualificando. Para quê? Para melhorar as construções. Então, que melhorem também a condição de vida e de salário desses trabalhadores. Obrigado.